Salve, salve, salve pessoal, Fabio Augusto na área. Hoje nós vamos aprender aqui nossos tutoriais livres aqui, pessoal. Vamos aprender essa galeria de imagem aqui, ó, com esse efeitozinho de slide down, slide up, tá? 100% em CSS3, HTML, e vocês não vão precisar de nenhum tipo de plugin. E como sabe todos os nossos projetos, ele vai ser para todos os seus projetos, tá? Que você possa alterar para todos os seus projetos, ok? Então vamos lá. Eu já aqui no nosso NetBeans, eu já criei uma página em HTML, tá? Aqui, ó, novo, outros, HTML, ok? Nosso projeto YouTube aqui, ó, nosso projeto YouTube, ok? Próximo, finalizar. Eu venho aqui na pasta aqui dele, ó, que tá aqui, a galeria, clico duas vezes, então tá aqui a nossa página em branco. Apenas com todo o Doctype aqui. Já podemos vir aqui, ó, setar e setar essa div. Aqui eu não vou mexer. Vou colocar aqui o topo, vou colocar... É... Galeria. Vou tirar esses comentários aqui de cima. Ok, pessoal. Bom, lembrando que eu não vou utilizar HTML5 aqui, tá? Vou utilizar em sistema de div mesmo, já que é uma galeria, mas... Para HTML5 é só você colocar a sessão e... Não, vamos então fazer em HTML5 CSS3, tá, pessoal? Resolvi mudar aqui. Então, vamos lá. Eu crio uma session. Ok? Vou fechar essa session. Aqui dentro eu tenho um article. E vou fechar esse article. Porque eu vou ter vários articles dentro de uma session. Ok? Então, vamos lá. Aqui então, dentro dessa session, eu vou criar uma classe para ela. E vou nominar de... É... Usuário. Ok? Beleza. Aqui dentro dessa session, desse article, eu vou criar uma classe. E vou chamar de... Content. Perfeito. Aqui dentro eu quero uma spam. Que eu vou dar o nome... Eu vou colocar três animes, tá, pessoal? Então, Naruto. Como eu fiz lá na nossa introdução lá. É... Eu vou criar um P. Para vocês colocarem o texto dentro. E vou escrever apenas texto. Ok? Vírgula espaço. Vou selecionar aqui. Copiar. Ctrl V. Só para criar uma linha de texto aí. Então, pessoal. Fechando nosso article. Vou abrir aqui. Vou copiar esse article aqui. Copiar. E aqui eu vou... Ctrl V. Ctrl V. Ok? Três vezes aqui. Fechei o nosso article. Vou dar um espaço aqui. Vou dar um espaço aqui. Ctrl. É... Shift Alt F para indentar o código. Salvei. Então, se a gente já vir aqui, ó. Na nossa página. F5 para atualizar. Vamos colocar em duas div aqui. Como sempre, a gente trabalhando. Para deixar melhor visualizado para vocês. Vou... Criar em duas partes aqui. Olha só. Vou pegar o nosso NetBeans. Dar uma diminuída aqui. Não me trola, NetBeans. Aqui, pessoal. E aqui dentro nós vamos trabalhar. Bom. Primeiro, Naruto. Segundo, eu vou colocar... Vou mexer aqui agora não. Ok, pessoal. Então, vamos lá. Dentro do Hand. Eu vou criar um script. Um style. E vou fechar esse style. Aqui dentro. Nós vamos começar a nossas... Nossos códigos de CSS. Então, antes, vamos fazer o nosso hacker padrão. Lembrando, quando você for transportar esse sisteminha para o site de vocês, vocês não vão levar o hacker, tá? Porque vocês já vão ter o hacker no sistema de vocês, ok? Então, é zero margem e zero padding. Dessa vez também eu vou usar um zero border. Porque normalmente a imagem vem com uma borda invisível no Internet Explorer. Então, eu já estou dizendo que é zero pad, zero margem e zero border. Ok, pessoal? É... Então, nós vamos lá. Aqui, vamos primeiro atacar o nosso usuário. Esse camaradinho aqui. Então, vamos lá. Essa é uma classe é ponto. Ctrl V. Usuário. Vamos colocar aqui em bloco. Que é para você acompanhar melhor. Então, eu vou primeiro pegar esse usuário. Que, no caso, seria uma caixa desse usuário. Que seria todo esse artículo aqui. E vou colocar ele para flotar em left. Então, front left. Ok? Ponto e vírgula. Eu vou dar um tamanho fixo para ele. Isso vai depender do projeto de vocês. E de quantas boxes vocês vão querer uma do lado da outra, tá, pessoal? Então, por exemplo. Vocês estão fazendo um layout de mil pixels. Vocês têm que pegar... Dividir a quantidade de bloco que vocês vão ter. E com espaçamento de, no mínimo, dois pixels para cada lado. No mínimo. Pode ser maior. Pode ser menor. Eu vou fazer com espaçamento de 20 pixels. Então, eu vou utilizar só três. Então, acho que um edit de 400 pixels. Ok? Um edit de 250 pixels. Tá suficiente. Tá suficiente. Aí, a nossa margem. Light. De 20 pixels. Margem à esquerda de 20 pixels. A nossa position vai ser relativa. Que é para depois a gente conseguir jogar uma outra posição lá dentro. E o nosso overflow em header. Porque eu não vou querer que tenha aquela barrinha. Ok? Então, eu já finalizo o nosso overflow ali. Bom. Aqui dentro, precisa ter uma imagem. Certo? Eu vou mostrar para vocês como pegar uma imagem aqui para a gente poder utilizar. E que você possa abrir. Que você não precisa ter nenhum tipo de arquivo de imagem para depois ter que ficar se preocupando com isso. Então, pessoal. Abra aqui o Google. Vou maximizar a tela aqui. Ok? Vocês digitem aqui o nome do anime que vocês querem. Vem aqui em imagens. Aí, você vem aqui. Mais ferramentas de pesquisa. Clica aqui. Tem qualquer tamanho. Tem grande, médio, ícone. Aí, você vem aqui. Exatamente. Eu quero uma exatamente de 400 pixels por 250. Que é o tamanho da nossa box. Ok? Ir. Aí, ele vai te dar as imagens aqui. Eu vou pegar uma imagem diferente. Tá? Deixa eu ver aqui. Uma imagem legal aqui. Desse. Do Chopin. Eu vou clicar no botão direito do mouse. E vou pegar aqui. Copiar o URL da imagem. Ok, pessoal? Para pegar o caminho dessa imagem. Vou voltar aqui o tamanho dela. Eu vou abrir a tag. Acima aqui. Da spam. Pode ser até em qualquer lugar. Mas em cima. IMG. Opa. IMG de imagem. Eu vou colocar o alt da imagem. Que é obrigatório. E eu vou colocar o título da imagem. Que é para semântica. O SRC. Da imagem. Vou colar. O nome da imagem que nós pegamos no Google. Ok, pessoal? Então, eu vou dar uma barra e fechar. Fechei a imagem. Salvar. Vamos voltar a nossa galeria. F5 para atualizar. Olha lá. Já aparece a imagem. Sendo que ela está toda distorcida. Porque nós não colocamos nenhuma. A única coisa que nós fizemos. Foi o left do usuário. De cada uma daqui. Da section. Então. Nós vamos. Isso. Do usuário. Deixa eu ver se isso está certo. Ok. Ok. Então, vamos lá pegar as outras imagens, pessoal. Vou aumentar aqui. Vou pegar aqui do Dragon Ball. Dragon Ball Z. Essa aqui está legal. Copiar o URL. Vamos voltar aqui para o nosso projeto. Vou abrir novamente aqui uma IMG. Ok. Alt. SRC. E aqui dentro do SRC. Vou fechar a tag. E aqui dentro do SRC. Eu vou colar a URL que nós pegamos. A mesma coisa. Vamos ver aqui. Vou pegar a Yu Yu Hakusho. Ok. Pegar uma legal aqui. Essa aqui. Copiar o URL. Ininizar o projeto. IMG. Vamos pegar aqui um atributo Alt. Um atributo Title. Um atributo RSRC. Colar. Vou fechar a image. Bom. Salvar. F5 para atualizar. Nós já temos as três imagens. Está vendo que está tendo um errozinho aqui. Ele está cortando aqui. Porque o Reader. O Overflow está em Reader. Então ele está cortando a imagem. E o que está de errado aqui pessoal. É simples. Eu tenho que ter mais uma Div aqui dentro. Então eu posso criar aqui uma Div. Ok. Só para delimitar. Que vai ser uma classe. Vou dar uma classe para ela. Igual. Dois pontos. Opa. Apertei Enter. Fechei essa Div aqui. E vou fechar essa Div aqui embaixo. Antes de fechar o artículo. Fechei ela aqui. Ctrl Alt F. Para indentar o código. E o nome dessa Div aqui. Eu vou dar de. Essa aqui. Essa aqui eu vou dar de Contente. E essa daqui eu vou dar de Usuário. Essa daqui eu vou dar Perfil. Pronto pessoal. Foi um errozinho meu. Mas agora eu já consertei. Aqui a Div. Antes de fechar a Contente. Eu fecho essa Div. Shift Alt F. Para indentar o código. Aqui novamente a mesma Div. O artículo aqui. Vou fechar essa Div. Shift Alt F. Para indentar o código. F5 para atualizar. Olha lá. Agora sim nós temos certinho. Por que que está aparecendo assim pessoal? Olha. Está vendo? Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Porque ela está em Float. Então ela tem que ter. Ainda não estabelecia ainda. Os parâmetros delas aqui. De tamanho. Então. Vamos aqui. Então só para a gente. Não se perder. Vou dar um Enter aqui. Um Enter aqui. Um Enter aqui. E vou mudar essa classe aqui também. Porque essa aqui. É a Usuário. Então aqui dentro do Artículo é o Usuário. Dentro do Artículo é o Usuário. Salvei. Beleza. Aqui nós temos o Usuário. F5 para atualizar. Pronto. Já temos uma. Limpa sendo limitadas aqui. Todas elas sendo limitadas. Tá? Como elas tem. 400 pixels de width. Então. Está quebrando bem aqui. Se eu der um. Um. Um background aqui. Se eu vir aqui. Dar um background aqui. 666. Salvar. F5. Você vai ver o tamanho dela. O tamanho dela. De 400 pixels. É até aqui. Mas a imagem só é até aqui. Vou fechar. Ok. Pessoal. Agora tudo estruturado direitinho. Vamos continuar aqui. Bom. Agora eu vou atacar. Começar a atacar. Os elementos. Dentro. Do. Da div. Do Artículo. Usuário. Tá? Então eu vou começar a atacar eles. Então dentro do usuário. Eu tenho o image. Eu tenho o content. Eu tenho tudo. Eu podia atacar até direto pela content. Tá? Mas não tem problema não. Vamos. Então vamos atacar aqui pela usuário. Então vamos lá. É ponto usuário. Abriu e fechou. Vamos identificar aqui o nosso código. Bom. O primeiro atributo que eu quero aqui. É. Img. Ok. Então vamos lá. Dentro da img eu quero um widget. De 100%. Então ele vai cobrir todo o nosso background da box. De 400 pixels por 250. Ok. E o widget dele vai ser em alto. Porque ele vai pegar automaticamente o widget. Bom. Em imagem eu só preciso disso. Então ponto. O usuário. Eu também vou pegar o spam. Que é onde está o nosso título ali. Spam. Abriu e fechou. Vamos lá. Eu vou flotar esse spam. Em left também. Ok. Lembrando que toda vez que você flota algum elemento. Ele chega para frente da página. Então ele fica. Como eu posso te dizer. Flutuando. Literalmente. Aí eu dou um box. Zing nele. Apenas. Um box. Zing. Que vai ser. Um border bot. Isso. Aí aqui eu dou um padding nele. De 5 pixels. Que é para criar. Uma margenzinha. E tirar ele encostado lá do canto. A font size dele. Eu vou querer de 5 pixels. Não. 17 pixels. Não. 1 em. Pronto. Vai mais ou menos 16 pixels. E o widget dele. Eu quero 100%. Eu quero que ele ocupe também. 100% de tamanho da nossa diva ali. Não de altura. Tá pessoal. Só de largura. Ok. Salvar. F5 para atualizar. Ó. Percebe que ele já deu uma sumida aqui. Ficou apenas. Tá. As nossas imagens. Olha aí. Uma do lado de um da outra. Ok. Bom. Como eu criei aqui uma classe perfil. Eu tenho como controlar a posição. Então eu vou vir aqui em cima. Ok. E vou atacar a session perfil. Nessa perfil eu vou só querer uma coisa. Eu vou querer ela de 1700 pixels. Ok. E eu vou querer margem 0 alto. Para centralizar. E eu vou querer uma margem top. De 10 pixels. Para ela tirar um pouquinho ali de cima. Só isso que eu quero. Ah. 1700 pixels. Não. Vou dar 1600. Faltou o widget. Pronto. Salvar. Vamos liberar aqui. Olha lá. Uma do ladinho da outra. E deixou um topzinho aqui. Para a gente visualizar melhor. Ok. Pessoal. Vamos continuar aqui. No ponto. Ponto. Usuário. Agora eu vou atacar. A nossa. P. Que é o nosso conteúdo. Que está abaixo. Ok. Então vamos lá. Eu também vou querer um padding dela. Sendo que eu quero de 4 pixels. Ó. Eu quero lembrar para vocês. Como está dando 5 pixels aqui. Tá. 100% de widgets. E ela não está aparecendo aqui. Em border bottom. Ela está escondidinha aqui embaixo. Pessoal. Vocês não estão vendo. Mas ela vai aparecer daqui a pouquinho. Então vamos lá. Eu também vou querer uma box. Também para ela se esconder. Uma border box. Box. Uma box singer. Que vai estar em border boxing. Ponto e vírgula. Eu também vou querer um display block. Que era. Para cada um ficar em linha. Não ficar do lado do outro. Aí eu quero uma margem. Uma max. Max widget. Max widget. Desculpa. De zero. Então ela não vai estar aparecendo agora. No primeiro momento. E aí nós vamos a nossa magia. Tá. É um transition. Ok. Transition. Max. Como eu zerei lá. Então eu vou dar um transition de max. Aged. De nove segundos. Ponto e vírgula. Ok. Bom. Salvar. Vou liberar. F5 para atualizar. Tá vendo aqui ó. Ó. Percebe que ele. Tá vendo. Começa a querer aparecer. Mas. Não tá aparecendo nada. Agora nós vamos para a nossa mágica aqui. Ponto. É. Usuário. Dos pontos. Over. Então quem passar. Em cima. Da. Da. Usuário. Passar um mouse em cima da usuário. Vai ativar. A ponto. Contente. P. Então vai ativar a nossa. Contente. P. Ok. Que vai dar nela. Uma max. Vai aumentar o max widget. Ok. Então já que damos o over. Então vamos salvar. F5 para atualizar. Opa. Pera aí. Deixa eu ver o que está errado. Deixa eu ver aqui. Usuário. Perfil. Ah. Sim. Sim. Nós não demos. Aqui. O perfil do usuário. Então vamos lá. Ponto. Usuário. Dentro da. Ponto content. E aqui dentro. A gente vai fazer. O seguinte. Vamos dar. O perfil da box. Para ela poder se movimentar. Dentro do conteúdo. Então vamos lá. Damos um widget nela. De 100%. Para preencher total. Opa. 100%. Ok. É um widget. Alto. Ponto e vírgula. Um background. Para a gente ver lá. Ela se movendo. Eu vou criar uma tag em CSS3 aqui. Já para vocês começarem a trabalhar nela. RGBA. Eu vou explicar para vocês como ela funciona. Bom. O que significa RGBA? É a proporção de red, green, black e alfa. Então nós temos aqui. Zero é preto. No red. Zero no green. Ok. Zero no black. E eu vou dar mais uma vírgula. E aqui nós controlamos o alfa. Que pode ser 0.1, 0.1 ou zero. De 1 a 0. Então eu vou colocar 0.7 que é 70%. Dentro do preto. Que é 0, 0, 0. Então tudo 0. RGBA, 0. RGB 0 é preto. 250. 255. 255. E 255 é branco. Mas eu vou manter aqui no 0. Aí fica de acordo com o que vocês querem. Ah, Fabio, eu não quero essa tua cor aí. Eu não quero essa cor preta. Eu não quero que apareça essa cor preta. Eu quero uma outra cor. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Logo eu termino aqui como vocês vão mudar. Ok. Na color, na cor da fonte, eu quero uma FFF. Um branco. Ok. Eu quero o bottom em 0. Porque ele vai lá para baixo. Ok. E eu quero um left também em 0. Porque ele vai colar à esquerda. Ok, pessoal? Salvar. F5 para atualizar. Nada ainda está mostrando para a gente. Ainda faltou aqui o position. Nós não demos lá em cima o absolute. O relativo, então, aqui é absolute. Porque ele vai manter dentro aqui da box. F5 para atualizar. Olha lá. Ó. Já começou o nosso efeito. Já terminamos aqui o nosso efeito. Mas aí, você quer um link para uma outra página. Certo? Então, ainda vou continuar aqui. Para dar um efeito de botão. Então, um ponto usuário. Eu vou dar aqui. Dois pontos over. Em toda a div. E eu vou dar um cursor pointer. Que dá aquele linkzinho. Aquele nosso. Ó. Parece um link. E aí, você pode envolver cada um desses articles em um A. Em um link. Então, você vem daqui do article até aqui o final do article. É um link. Desse article até esse article. É um link para ir você para essa imagem. Então, eu só vou mudar aqui. Aqui, ó. Dragon Ball. E aqui. Yuyu Rakusho. Yuyu. Rakusho. E aqui é Oni Piece. Bom. Salvar. F5 para atualizar. Agora, vamos lá. Para a cereja no bolo. Tá? Olha aqui. Então, você percebe que aqui nós temos três linhas de texto. Aqui nós também temos três linhas de texto. E aqui também nós temos três linhas de texto. Eu quero mostrar para vocês como vocês... Quanto mais texto você tiver, mais a imagem vai sair de foco. Então, olha aqui. Vamos voltar aqui para o nosso aqui. E eu estou dando aqui um Max Widget. Aqui é o Max Edit. Quando você dá o OV de 250 pixels. Por exemplo, eu vou dobrar aqui a do Dragon Ball Z. Os textos aqui. Vou vir aqui. Ok. Vou copiar aqui. Vou dar um Enter. E vou colar embaixo. Vou dobrar. F5 para atualizar. Ok. E, ó. Subiu mais. Então, nós não chegamos ainda no limite. Quando ele der 250 pixels aqui, ele vai parar de subir. E vai cortar o texto. Ah, não, Fábio. Eu quero muito texto aqui. E quando ele subir, eu quero que feche a tela. Então, você vai ter que vir aqui. No caso aqui, ele já está fazendo isso, né? Porque o nosso Edge aqui do usuário, ele é de 250 pixels. Então, aqui, ó. A nossa Box, que está comandando todo isso aqui. Que é o que está comandando esse tamanho aqui. Ela é de 250 pixels. Se eu vir aqui no máximo Edge, então, e mudar para 150, ela só vai aparecer na ação 150 pixels. Então, ó. Não interessa quanto conteúdo eu tenha. Só vai subir 150 pixels. Inclusive, aqui, ó. Ainda está ainda em 150 pixels. Está vendo? Mas, se a gente colocar mais conteúdo aqui. Vamos colocar mais conteúdo aqui. Ok. Demos uma linha. Duas linhas. Mais uma. Três linhas aqui. Salvar. F5 para atualizar. Olha aí, ó. Cortou lá, ó. Está vendo, pessoal? Então, ele só vai só, ó. Só até 150 pixels. Se eu vir aqui no nosso código aqui, ó. E colocar mais. Então, ele vai... Aqui, vocês vão controlar até onde ele vai subir. Então, eu vou botar 250 pixels. Então, ele vai fechar a nossa imagem lá do Dragon Ball. Ó. Enquanto tiver texto aqui, ele vai até sumir aqui o Dragon Ball. Depois que sumir, não precisa se preocupar. Que vai parar o Dragon Ball bem aqui. Que é o título, né? Seria como se fosse o título. E o conteúdo vai se manter aqui. Se você quiser dar um justificado no P. Aí, aqui é com vocês, pessoal. Vocês podem melhorar isso aqui da maneira que vocês quiserem. Vocês vêm aqui, ó. Acha tag P. E aqui dá um... Tá? Justificate. Aí, salvar. F5 para atualizar. Olha lá. Já está justificado. Então, aí vocês vão controlar. Ok? Se vocês quiserem também uma... Um... Um tamanho de texto menor, com outra cor. Então, onde vocês têm que atacar? Vocês têm que atacar sempre a tag P. Por exemplo, vocês podem vir aqui e colocar um color aqui. Vamos achar uma cor legal aqui. Um cinza bem clarinho. E eu vou dar 10 de pad. Salvar. F5 para atualizar. Olha lá. Aumentou o pad. Tá? E eu diminui. Coloquei uma cor de outra... Um texto de outra cor. Então, pessoal. Aqui fica a critério de vocês fazerem as modificações que vocês acharem melhor. Diminuir o tamanho da box aqui, ó. Para controlar. Lembrando que quando você diminui aqui o tamanho do 8, você tem que vir aqui e também ver o controle. Ah, Fábio. Tá muito devagar essa animação. Eu quero uma animação mais rápida. Simples. Você vem aqui, ó. É... Em Transition. Aqui na nossa tag. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Bem aqui. Cadê Transition? Cadê a nossa tag que tá controlando isso aqui? Tá aqui, ó. Nossa Transition aqui. Tá? E você pode vir aqui e diminuir. Aumentar, diminuir. Por exemplo, eu quero o máximo id aqui. De... Vamos ver. Vou levar 5 segundos. Ok? Salvar. F5 para atualizar. Olha aqui, ó. Já vai mais rápido, ó. 5 segundos ele vai levar para... Ok? E aí vocês controlam aqui. Bom. Vou dar um bônusinho para vocês aqui. Você lembra aqui que nós falamos do RGBA? Ok. Vou abrir aqui o meu Photoshop. Vou mostrar para vocês como funciona o RGBA. Tá, pessoal? Só um minuto. Meu computador é lento, fraquinho. Quem quiser fazer uma doação para o Criança de Esperança aí. Me dá um computador novo, eu aceito. Bom. Abri aqui, tá? Então, nós vemos aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Bem aqui nessa parte aqui, ó. R. G. P. Tá vendo? R. G. B. Ok, pessoal? Então, aqui você pode vir nessa palheta aqui. E colocar a cor que você quer, ó. Bem aqui, ó. Ela aparece aqui, ó. Você vem aqui, escolhe a cor aqui que você quer. Eu quero esse azul aqui. Um azul mais escuro, ó. Você escolhe ali a cor que você quer. Ok? Se você não tiver essa palheta, você pode vir aqui, ó. R. G. B. Então, essa cor aqui significa 17, 23, 244. Então, 17, 23. Vamos lá ver aqui, ó. 17, 23, 244. Então, aqui, ó. 23 e aqui é 244. E eu quero dessa cor aqui, eu vou querer 90%, que é para a gente vê-la na real. Fechei, minimizar aqui. Vou maximizar F5 para atualizar. Olha lá a cor. Vamos botar 100% dela. Para a gente vê-la na íntegra. Colocar 100% da cor é 1. Apenas. Salvar. F5 para atualizar. Está lá. 100% da cor. Está vendo, pessoal? Ah, Fábio. Eu queria dar um efeito como se estivesse pegando alguma cor de fundo e clareando ela para ficar legal. Simples, pessoal. Então, já que aqui no nosso div usuário, que está controlando tudo, não tem background, eu posso vir aqui, ó. Colocar um background da color preto. Ok. 0, 0, 0. Então, quando nós subimos a imagem, vai aparecer um background preto aqui embaixo. Vocês não estão vendo porque está em 100% aqui, ó. Mas se eu vir aqui agora, tirar aqui e colocar 50%, 0,5. salvar, F5 para atualizar. Olha lá. Já mudou a cor. Então, vamos fazer melhor ainda. Vamos colocar do branco, que eu falei para vocês, mas não mostrei. 255, 255, 255 e 255, 50%. Salvar. Opa, salvei. Salvar. F5 para atualizar. F5 para atualizar. Olha lá. Virou um cinzazinho. Está vendo? Porque eu estou pegando a cor preta. Com mais 50% desse branco aqui, está dando um cinza. Ok, pessoal? Eu também posso colocar uma imagem lá, de fundo. Aqui, ó. Vocês vão ver melhor. Posso colocar um vermelho aqui. Posso vir aqui, ó. Cor. Pegar um vermelho bem escuro aqui, ó. Vocês vão entender agora. Salvar. Ó. Já como ficou clarinho. Por quê? Porque lá atrás tem um vermelho bem escuro. Se eu colocar mais clarinho aqui, vocês vão ver melhor. Vou colocar 1%. 1% do branco. Ó. É essa cor aí, ó. Então, aqui vocês vão decidir conforme o site, o layout de vocês e esse efeitozinho bem legal. Vou mostrar para vocês que ele funciona em todos os navegadores, ó. Esse aqui é o Chrome. Eu vou ligar aqui, ó. Internet Explorer. Internet Explorer. Vou colar aqui a nossa... Olha aí, ó. Funcionando no Internet Explorer. Vou abrir aqui o Firefox. Abriu aqui na outra tela. Não. Vou trazer aqui para a gente aqui. Vixi. Ok. Ctrl V. Olha aí, ó. Funcionando também, ó. Funciona em todos os navegadores. Espera aí que ele está dando uma carregadinha que esse meu Firefox é complicado. Ó. Pronto, ó. Já carregou, ó. Funciona em todos os navegadores, tá? Você pode adaptar ele para qualquer projeto. Você pode diminuir. Lembrando, vou fechar aqui, lembrando para vocês que quem está controlando isso aqui, fechar todas as guias. Quem está controlando o tamanho dessa box aqui é a nossa classe usuário, tá, pessoal? Você pode diminuir aqui também, ó. Digamos que você quer uma box menor, tá? Eu vou colocar aqui, ó. 200 por 150. Salvar. F5 para atualizar. Olha lá, ó. Já se adaptou conforme a box de vocês. Agora, lembrando que eu falei para vocês, olha aqui o que acontece, ó. Some o texto. Por quê? Porque a nossa max, o edit, está de 250 ainda lá embaixo. Por isso que vocês têm que vir aqui, ó, e alterar também para 150. Porque o máximo, o edit, nunca vai passar da imagem. E aí, sempre o título vai ficar lá em cima, ó. Ó, Dragon Ball, 150. E o Yu Hakusho, 150. Oni Pi, 150. Sendo que ele não tem texto suficiente para chegar até lá em cima. Mas o Dragon Ball tem, ó. Ele fecha a div lá em 150. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aí, ok? Por favor, pessoal. Compartilhe o vídeo para dar aquela força para a gente aí. Positivo o vídeo aí se você gostou. Se você não gostou, coloca aí um dislike, tá? Deixe suas opiniões. Deixe aí suas dúvidas. Algum palpite aí para as nossas próximas aulas, ok, pessoal? Fiquem aí. Um abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.